Não é segredo pra ninguém que o calendário do futebol brasileiro é extremamente desumano, né? Não é só o Atlético que reclama. Inclusive, eu venho até achando estranho, o Filipão vem tocando bem pouco no assunto, vem preferindo destacar a força do elenco que o Atlético tem hoje do que propriamente dito falar do calendário. Acho que esse tipo de comportamento, ele até agrada mais o torcedor, né? Eu lembro como o Sr. Paulo Autor era criticado por ficar batendo nessa tecla do calendário. Mas, é inegável. Você tem Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro, aquilo traz um peso muito grande. E a temporada, ela fica amassante, né? Jogo quarta, domingo, quarta, domingo. E o Campeonato Brasileiro, 38 jogos, é um campeonato muito longo. Eu acho que é um dos grandes responsáveis por essa temporada ser tão intensa e extensa, sabe? Mas, existem jogos especiais. E dentro desses jogos especiais que o Atlético vai disputar dentro do Campeonato Brasileiro, a gente pode citar confrontos contra Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Corinthians, que são hoje os times que formam ali uma primeira prateleira do futebol brasileiro, por todo o investimento, por toda a grana que botaram no time deles. Deles, mas, eu acho que a gente não pode excluir os confrontos contra o Curitiba nessa lista de jogos especiais, né? Pro torcedor que hoje vê o Atlético em outro patamar, pro torcedor que hoje vê o Atlético muito mais próximo desses clubes que a gente citou, do que propriamente dito, mais próximo do Coche, eu acho que existe uma questão de uma memória, onde, em alguns momentos, o Curitiba estava até disputando mais num momento de mais protagonismo que o Atlético e o comportamento era de desprezo, de uma certa soberba em relação ao furacão. Então, quando acontece esse turnover dentro do futebol paranaense, o torcedor do Atlético, ele lembra de todos os episódios do Clássico. E Clássico é isso, cara. Clássico é feito de rivalidade, Clássico é feito de hostilidade. Clássico não é feito de violência, sabe? A gente poderia ter um domingo incrível com um jogo com as duas torcidas, a torcida do Atlético sendo representada ali pelos guerreiros, que sempre fazem lindas festas no Couto Pereira, mas pelos episódios recentes de violência. E, repito, a torcida única não vai mudar nada, mas a gente não vai ter. Vai ter só a torcida do Curitiba. E a gente está aqui para falar. O Atlético vai encontrar um território hostil. Será que o Atlético está preparado para esse território hostil? Será que o Atlético, ele entra nesse Clássico tendo o maior desafio, o seu maior adversário dentro ou fora de campo, sabe? Isso vai ser bem legal da gente avaliar. Então, eu vou pedir para você deixar like, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo para mais pessoas possíveis, para a gente bater o nosso sonho de 20 mil inscritos o mais rápido possível. E eu também vou mandar um salve para a Revolução Pisos, que até o United Link são as nossas parceiras, os nossos patrocinadores. Como eu falei, eu acho uma boa reflexão nisso. Será que o time do Coxa é o grande adversário do Atlético ou o contexto é o grande adversário do Atlético? Porque o Coxa, com todo respeito, acho que montou um time melhor do que vinha montando para as disputas da Série A. Você tem ali um Alif Manga, você tem ali um Léo Gamalho, que são jogadores mais para a Série B do que propriamente dito para a Série A, mas acho que eles conseguem garantir alguns pontos, sabe? É um time que vem mostrando vários defeitos também. Você tem ali algumas peças que não entregam o suficiente, como é o caso do Muralha, como é o caso ali de alguns defensores. Acho que o Henrique, ele está bem abaixo, no ritmo abaixo. Tem o Gorpachão, que eu acho que é o cara que sobressai. Então, se eu pudesse dar uma nota, acho um time nota 5, não acho que vai cair. Mas também não acho que vai fazer uma campanha de destaque que as primeiras rodadas indicaram. Acho que o time do Atlético, ele é muito melhor e vem jogando melhor, sabe? Existe um movimento contrário, de um Atlético crescendo e um Curitiba caindo, tanto na tabela quanto em questão de desempenho. Mas o contexto, ele vai ser muito interessante. Porque quando a gente fala de contexto, eu acho que a gente não pode olhar só pela nossa ótica. A gente tem que olhar pela ótica do adversário. É final de Copa do Mundo para os caras, minha gente. Final de Copa do Mundo para os caras, sabe? A gente viu a festa que eles fizeram quando ganharam do Atlético no Campeonato Paranaense. E assim, como a gente vai falar que os caras estão errados? Os caras estão vendo o rival da cidade, que eles tanto menosprezavam, ganhar absolutamente tudo, sabe? Virar um dos principais times do futebol brasileiro. Ter um papel extremamente relevante dentro do futebol sul-americano. Algo que nunca o time do Paraná conseguiu. Conquistando, enfileirando títulos. Cara, ganhar do Atlético para os caras é uma oportunidade ali de desabafo, quase. A grande questão é, isso faz com que o jogo contra o Atlético seja sempre um jogo que os caras vão querer entrar ali a 130%, 140%. E o Mourinho, o Mourinho, é um cara que eu acho que ele consegue explorar bem isso, sabe? Porque o Coxa, ele sempre entra numa rotação bem alta contra o Atlético. Aí o que o Atlético tem que fazer? Entrar em campo distribuindo porrada? Não. Chega com esse complexo de machão. O Atlético, ele tem que respirar, entender todo esse contexto. E acho que ter o Filipão no banco vai ser importante nesse cenário. Filipão técnico cascudo, Filipão técnico que já viveu, sei lá, Grenal, Palmeiras e Corinthians, sabe? E ele vai falar para os jogadores, rapaziada, não adianta a gente entrar numa linha de confronto, porque é o jogo que os caras querem. Quando a gente fala de contexto, existe o jogo que os caras querem jogar. E não só o Coxa. Existe, sei lá, quando a gente for jogar contra o Bahia, o Bahia vai querer acelerar o jogo ao máximo e fazer o jogo de transição, porque é o jogo que eles se sentem confortáveis. O que o Atlético tem que fazer? Primeiro, para lidar com esse clima hostil e depois, para fazer uma boa partida. Cara, primeiro, para lidar com o clima hostil, o Atlético não precisa inventar. O Atlético é um time experiente, o Atlético é um time mentalmente forte. Essa mentalidade, ela vem voltando conforme o desempenho do time vai melhorando. O Atlético, até os jogadores mais jovens, ele já tem uma bagagem considerável. Lembrar vocês, Eric, Kelvin, acho que o Pedro Henrique não estava, mas vários jogadores desse Leão já foram campeões no Colo do Pereira. Vários jogadores desse time que vai entrar em campo tem bagagem de competição sul-americana. A maioria já foi campeão internacional. Então, assim, é lembrar os caras. Mano, vocês já pegaram contextos mais difíceis que isso aqui. Vocês já jogaram muita bola contra times melhores em contextos mais difíceis. Cara, me desculpa, mas meter 3x0 no Flamengo no Maracanã, que esses caras conseguiram, contra o Pereira, é bem inferior. Sabe? E com todo respeito. Acho que, pô, é o caminho para o Curitiba ficar na Série A mesmo, fazer os pontos no Couto e tudo mais. Só que, pô, o Palmeiras foi lá e mostrou, cara. Sei que o Palmeiras, ele está no nível a mais, mas, cara, bota a bola no chão. Começa a distribuir paz. Faz um jogo que você vai trazer o jogo para onde você é melhor que o Curitiba, que é no futebol, você vai se sobressair. Porque os caras têm muitos defeitos. Sabe? A intermediária do Curitiba, sem o William Farias e o Andrei, é um latifúndio para se explorar. Sabe? O lado do campo, também, os laterais, marcam mal. a zaga, muita dificuldade de reagir lenta. Então, assim, se o Atlético começar a distribuir o jogo, Terence, Pablo, é... Sei lá, bota o Victor Rock, o Edio tendo um pouquinho mais calmo, sabe? Acho que a gente, naturalmente, vai... vai se sobressair ao coxa, porque o time é melhor. Sabe? Porque o time tem mais investimento, enfim. É... Óbvio que tudo pode acontecer no jogo, mas respondendo a pergunta, né? É... O Atlético tem o maior desafio, o maior adversário dentro ou fora de Cavasco? É fora. Tenho certeza que a torcida dos caras vai lotar o estádio, tenho certeza que a torcida dos caras vai tentar apoiar ao máximo, mas como o Atlético, ele pode calar a torcida dos caras? Começa o intenso no cinto. Você transforma aquele contexto de festa num contexto de pressão. E um coxa vindo todo pra cima, o que que gera espaço? Ataque, contra-ataque, transição. Bola no coelho, de bola no Cirino, sabe? E vai ser importante você ter jogadores como Pablo, como Cirino, sabe? Jogadores identificados com a camisa, que sabem jogar esse jogo, até mesmo o Kelvin, até mesmo o Eric, são jogadores que entendem o que que é um atletivo. E repito, numa temporada tão maçante que você quase entende que um jogo é a sequência do outro, entender o tamanho de um atletivo é muito importante, sabe? Então, a gente vai encarar um território estil, a gente vai encarar um ambiente onde o Atlético não é que ele não é querido, onde o Atlético é odiado, sabe? Mas eu acho que o Atlético ele gosta desses jogos. Eu prefiro muito mais um Atlético jogando contra esse ambiente de tudo e todo contra eles do que propriamente dito um Atlético jogando contra, sei lá, um time fraco do Campeonato Brasileiro. Lembrando, ano passado a gente não ganha nenhuma partida da Chapecoense, sabe? Então, Terence é um cara que cresce em jogo bom, Pablo é um cara que cresce em jogo grande. A gente faz um grande jogo contra o Coxa, a gente empata o jogo, mas a gente cria muito o jogo no Paranaense no Couto Pereira, sabe? É um jogo que a gente está extremamente desfalcado e eles estão completos. Hoje é um Coxa com alguns desfalques consideráveis, o Atlético também, mas é um Atlético muito mais encorpado que naquele contexto. Então, assim, meu apelo, não entrem em pilha do Coxa, jogadores do Atlético. Espero que a gente não tenha muitos episódios de violência na cidade, mas tenho certeza que a torcida única não vai mudar muita coisa em relação a essa história. Beleza, rapaziada? Tamo junto. É nóis. Forte abraço.